Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal, hoje eu vou estar trazendo para vocês como você tem uma precisão a mais aí no teu Free Fire, você vai conseguir matar as pessoas com mais facilidade, cara um novo truque que eu vou estar trazendo para vocês aí, mas eu já peço a você deixa o like no vídeo e comenta aqui no vídeo o teu nick, o teu nome no Free Fire que eu vou adicionar para você estar jogando comigo vou estar começando a fazer umas gameplays e todo mundo que adicionar o nome aí na descrição aí, perdão, no comentário, o teu nick, eu vou estar chamando para você estar jogando uma partida comigo, valeu? e senão vamos lá, o truque de hoje é o seguinte como você ter essa mira aqui, bem precisa aqui no Free Fire que vai facilitar bem mais a tua jogabilidade, a tua precisão, você vai matar mais eu vou estar deixando o link desse aplicativo aqui na descrição do vídeo, mas é o seguinte não baixa o aplicativo agora não, calma aí, não baixa veja como é que eu vou ensinar você a instalar tudo direitinho como você vai configurar para depois você não vir no comentário aqui dizer que ah, eu instalei, mas a minha mira ficou torta, a minha mira não está bem posicionada porque? porque não assistiu o vídeo todo por completo então assiste o vídeo todo por completo que eu vou ensinar vocês a como calibrar a tua mira tudo direitinho para você ter aquela precisão incrível aí no teu Free Fire, valeu? então vamos lá, primeiramente eu vou estar abrindo aqui o aplicativo você vai fazer o seguinte, para poder você calibrar a tua mira vai abrir o Free Fire e vai abrir o aplicativo que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo vou estar abrindo ele aqui pronto, aqui está o aplicativo aberto o seu, aqui, vai estar aqui, ó, Stop ou Start você vai clicar no Start até aparecer o nome Stop esse nome Stop, você vai deixar assim como eu falei, você vai estar Start, você clica, vai aparecer Stop aí aqui vai ter algumas configurações que você pode fazer na tua mira do Free Fire opacidade, se você quiser diminuir a opacidade para poder a mira ficar um pouco transparente eu não recomendo assim, do meu jeito aqui ficou bem melhor agora vamos lá você vai calibrar a tua mira para poder ficar bem calibrada no jogo do Free Fire como é que é? você vai vir aqui embaixo e como você pode perceber aqui tem aqui, ó direita para a esquerda e de cima para baixo você vai configurar o seu da seguinte forma menos 75 e menos 1 aí você deve estar me perguntando o que é isso? eu vou mostrar para você já já agora a gente vai lá no Free Fire e vou botar para iniciar uma partida aqui no Free Fire vamos lá vamos começar aqui para você poder entender o que é essa mira como você pode perceber a mira já está aparecendo aqui vamos aguardar aqui o processo de carregamento do Free Fire para você poder entender como é que funciona vamos lá como você pode perceber eu já iniciei o Free Fire o que você vai fazer? você quando iniciar o Free Fire você vai se esconder dentro de uma casa para ninguém encontrar você vou me abaixar aqui para ninguém me encontrar que é o tempo que eu vou precisar para poder estar calibrando aqui a minha mira como você pode perceber aqui, ó a minha mira ela está torta o x vermelho tem que ficar no centro da mira original do Free Fire o que é que você vai fazer? você vai botar lá no aplicativo e vai dar uma calibrada você vai olhar qual é o lado que vai precisar dar uma calibrada nesse caso aqui vai ser para esse lado então você vai lá no aplicativo e dá outra calibrada vamos dar outra calibrada aqui para poder melhorar você pode perceber que você vai calibrando e vai olhando lá no jogo para ver se a mira já está no centro tudo certinho olha só mais um pouquinho ainda eu preciso ir para poder calibrar vamos lá novamente olha só mais um pouco ainda olha só pessoal está quase calibrada a minha mira vamos mais um pouquinho ainda tem que ser um pouquinho rápido para poder não perder lembrando que isso aqui você só vai fazer uma vez só cara depois de feito isso aqui a tua mira já vai estar calibrada você não vai precisar calibrar toda vez que você for entrar no jogo vamos colocar 80 olha só a mira calibrada agora vamos lá jogar para você ver olha só a minha mira como está bem calibrada vou pegar uma arma aqui olha só eu quiser colocar a mira olha só deixa eu pegar uma arma aqui e ter uma mira para poder ficar melhor olha só a mira como fica bem mais calibrada dá para você poder ter chances maior de estar matando a galera porque a tua mira vai estar bem melhor do que a mira do jogo olha só que mira top que você vai ter no teu Free Fire cara se liga só vamos fazer uma mira aqui para poder olha só a mira vermelha como ficou top então tu vai calibrando conforme depende da resolução do teu celular você vai calibrando tudo direitinho para poder ficar no centro olha só como ficou massa cara essa mira fica melhor de você acertar o centro cara até você é aquela pessoa que gosta de atirar logo na cabeça da pessoa com essa mira aqui vai facilitar bastante cara olha aí tem alguém me atirando dessa forma aí você vai conseguir ter essa mira bem calibrada para poder estar jogando no teu Free Fire o link está na descrição do vídeo eu espero que você goste fica com Deus fui